Nas últimas semanas em Rio Bonito, as mudanças promovidas no tradicional campo da Prainha, no segundo distrito do município, esteve entre os principais assuntos vinculados nas redes sociais. A iniciativa do proprietário de cortar o gramado na sua metade foi criticada. No Facebook, moradores da Prainha e adjacências promoveram uma campanha. Foto de pessoas da localidade, segurando cartazes com frases e apelos, foram postadas. Um vídeo com a imagem do trator, arando o que foi o campo da Prainha, também foi amplamente compartilhado. Depois que o serviço foi terminado, o clima era de consternação. Para conhecer a razão da iniciativa, a nossa reportagem esteve com o empresário Antônio Carlos Magalhães, um dos herdeiros das terras onde está o campo. Ele explicou que o espaço foi cedido à Igreja Católica, frisou que a direção da Igreja explicou não estar mais usando o campo e afirmou que a razão do empréstimo do local era beneficiar os moradores da Prainha. Mas isso, segundo ele, não está mais acontecendo. O que aconteceu lá é que aquele campo, como também a área que hoje tem lá a Igreja Católica, foi cedida à Igreja Católica para que ela usufruísse daquilo, sem cobrar, nós não cobramos nada e nem prometemos nada. Apenas para que eles fizessem a Igreja, que nós até ajudamos, e para que a comunidade usufruísse daquilo tudo que foi entregue à Igreja. Eu fiquei sabendo que a comunidade não estava usufruindo mais daquele campo, e aquele campo estava sendo utilizado para jogadores profissionais, e que estavam expulsando a criançada que queria jogar, e a comunidade já não podia mais usufruir daquele campo, porque não sei o que, deram umas explicações que eu não entendo, né? Aí eu fui à sede, ao escritório da Igreja e perguntei à Igreja. E o padre que me atendeu me disse que há algum tempo ele já não estava mais, ele era novo na Igreja, lá na administração, e que aquilo não estava mais sob a administração da Igreja. Aí eu fui saber, eu soube que a comunidade já não estava usufruindo daquele campo, aquele campo estava sendo usufruído por uma pessoa, que estava, inclusive, oferindo lucros naquilo que não é dele, que é meu, e que pode ser da comunidade, mas não assim do jeito que ele fez. Quando eu vi que tinha jogos profissionais lá, eu digo, o único jeito de acabar, eu pensei comigo, o único jeito de acabar com isso aqui, é inutilizando metade do campo, porque a comunidade vai continuar com metade do campo, com um campo de futebol society. E futuramente, quando terminar o meu inventário, eu pretendo transformar toda aquela área do campo, mais a área da Igreja, que já é ocupada, em doação para a Igreja. Aí eu não vou ter mais nada, mas eu acho que aquilo tem que ser preservado para o bem da comunidade, principalmente para a garotada que foi expulsa, eu me disser até com certa agressão. Eu não posso afirmar, até categoricamente, mas eles expulsavam as crianças quando iam para lá, para jogar bola lá. Eu estou esperando continuar o inventário, estou esperando acertar aquilo lá, porque eles não vão poder, eu não vou permitir mais que eles ampliem aquele campo, vai ser feito um campo de futebol society, que todas as pessoas dali vão poder usufruir. E eu espero que acabe com essa mercantilidade daquele campo, em prol de pessoas que não merecem nenhuma credibilidade e também não merecem isso que está acontecendo lá. Por causa desse fato que aconteceu, que transformaram num campo de futebol para jogadores de futebol que não pertencem à comunidade e que foram lá, prejudicaram a comunidade, expulsando o lazer do pessoal, principalmente das crianças. De acordo com o empresário, que se colocou à disposição das autoridades estaduais e municipais para debater o assunto, um campo society atende a localidade em sua coletividade e será o espaço oferecido de agora em diante. Eu agradeço essa oportunidade e me coloco à disposição de vocês para que possa dar explicação do andamento de todas as coisas que vão acontecer. E me prontifico a me reunir com pessoas, não com o pessoal que usufria aquele campo, mas autoridades de Rio Bonito, do Estado ou de qualquer outra coisa. Porque uma coisa que eu posso lhe afirmar a vocês, eu talvez seja um dos poucos agricultores que sempre trabalhou com carteira assinada dos seus funcionários e eu cheguei a ter 1.200 empregados, todos com carteira assinada. E hoje, esses meus empregados usufruem de aposentadoria com as minhas declarações acompanhadas da ficha de cadastro dos empregados. É isso que eu queria deixar. Não tenho interesse de prejudicar ninguém. Então, eu vou deixar aqui. Obrigado.